Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Através de informações de populares, a Brigada Militar chegou ao local onde estavam alguns objetos oriundos de um furto nas dependências da Escola de Samba Apito de Ouro, na Rua Mauá, no Balneário Rebello. A Brigada Militar deslocou uma guarnição, quando os policiais encontraram acusado em frente ao local do furto. Ao realizar a abordagem, o mesmo reagiu, sendo contido, e no interior da residência foi localizado os objetos furtados. São quatro alto-falantes sem marca de 15 polegadas, duas caixas de som marca Selênio, uma mesa de som, um botijão de gás P13, dois microfones, fiação e uma caixa de som com tweeters. Foi dado voz de prisão ao indivíduo e ele, posteriormente, foi encaminhado à delegacia de polícia de Camacuã, junto com o material apreendido.